Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, sou o Gabriel Bolli, como lojista real, de verdade, que adora fazer vídeos aqui pra vocês sobre negócios, sobre e-commerce, passar um pouco do que eu aprendi, do que eu vivo, do que eu vivi aqui nas minhas empresas. E as minhas empresas estão aqui na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, seu feedback, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que eu solto um vídeo, me siga no Instagram e bora lá, vamos conversar sobre e-commerce. Qual que é o assunto? Eu trouxe aqui sete passos pra você vender no Mercado Livre. São sete passos, assim, de maneira abrangente, que você precisa, de fato, se dedicar pra executar. Mas eu separei aqui sete passos que eu vou colocar alguns exemplos, eventualmente, em um ou em outro. Vale muito a pena, o Mercado Livre é o maior marketplace do Brasil, são mais de um milhão de pedidos todos os dias, eu vendo lá há muitos anos. Eu vendo em todos os marketplaces, tenho duas lojas oficiais no Mercado Livre, uma da ShopB e outra do meu game usado, dos meus sites. Então eu trouxe sete passos pra começar a vender no Mercado Livre pra você que está começando, tá? O intuito é conversar com essa galera nova aí que tá querendo empreender, que quer começar a vender pela internet, tá? Então assim, o primeiro passo que eu trouxe aqui é que você não precisa ter medo de ser pequeno, tá? Isso é uma crença limitante que eu vejo que muita gente tem. Ah, quero fazer algo assim, quero ter já um baita estoque, quero me organizar aqui. Pra você ter noção, pelo menos hoje, tá? Isso pode mudar. Hoje você não precisa nem de CNPJ pra começar no Mercado Livre. E eu comecei sem CNPJ, eu comecei de maneira informal por muito tempo. Você não pode ter medo de ser pequeno. Não tem cara, todo mundo começou do zero. Eu comecei do zero absoluto. Eu comecei com 200 reais emprestados da minha mãe, levei um prejuízo de 30 mil no chargeback, até vou deixar o card aqui que eu conto a história da ShopB das minhas empresas, que eu comecei lá em 2009. Eu comecei do zero. E hoje, temos aqui a empresa, com 50 pessoas aqui dentro, vendendo em vários marketplaces, 11 anos de negócio e por aí vai. Então, o primeiro passo é você eliminar da sua mente esse medo de ser pequeno. Esqueça isso, cara. Não ligue pra isso, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, entenda as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? São desde taxas até as regras do Mercado Livre. Você pode falar assim, ah, beleza, já entendi. Isso aí é super simples, é o óbvio. Se fosse óbvio, não ia ter tanta gente com conta bloqueada, conta excluída, tem gente que é banido do Mercado Livre. Tem gente que acha normal, que na cabeça dele, é super normal você vender réplica. Réplica é um negócio ilegal. É pirataria. Por exemplo, um relógio, que é réplica. Você acha que a empresa que desenvolveu o relógio X, que gastou milhões na parte de design, criação, você acha que ela vai olhar alguém copiar o relógio dela, fazer uma réplica ali, e ela vai falar assim, ah, não, legal, achei bacana copiar a nossa ideia ali e tal. Não. Eles vão descer a linha no Mercado Livre e é crime. Então, respeite as regras do jogo, entenda como é que funciona o Mercado Livre, desde coisinhas simples, como passar endereços de site nas respostas. Você não pode fazer isso no Mercado Livre, tá? Até mesmo entender as taxas. Como que funciona o esquema das taxas? 11% no anúncio clássico, 16% no anúncio premium, e tudo abaixo de R$120, tem uma incidência de R$5. Então, assim, se você vender um produto no clássico por R$119, você vai pagar 11% mais R$5 fixo, tá? Isso aí é uma regra do Mercado Livre, é até, assim, qual que é a ideia que eu tenho? Que o Mercado Livre, ele não quer coisa com ticket médio e baixo. Ele não quer, porque ele ganha menos. Então, por exemplo, antigamente tinha gente que, meu, arrebentava de vender lá coisas pequenininhas, assim, no Mercado Livre, vendia a R$3 o produto e pagava só 11%. Então, pense, ó, dá uma taxa muito pequena para o Mercado Livre. O que ele fez? Ah, quer saber? Vamos segurar essa galera aqui que consome servidor, que consome um monte de coisa e tal. Vamos colocar R$5. Eliminou, basicamente, essa galera que vendia desse jeito. Ele tem as regras do jogo, ele faz o que ele quiser, e ele fez isso, nesse caso, ao meu ponto de vista, tá? Outro passo aqui para você vender no Mercado Livre. Respostas e envios extremamente rápidos, absurdamente rápidos. Como que você vai fazer isso? Cara, o Mercado Livre, ele aperta o vendedor de um jeito, até dar uma agonia, para ser bem sincero. Por exemplo, você vendeu agora, você tem que postar em poucas horas. Tem uma coisa para quem ainda não vende no Mercado Livre, que eu acho surreal, acho meio absurdo até. Porém, funciona para o Mercado Livre e para o consumidor, que é o seguinte, você recebeu uma pergunta, você tem uma hora para responder ela. Se você não responder, você vai ficar com a barra vermelha, tem uma barra ali de tempo de resposta, e essa barra, ela é interna, tá? Ela não vai aparecer para o cliente. Mas note que, por exemplo, em alguns anúncios, o Mercado Livre, ele coloca, costuma responder em tanto tempo. Então, você tem o teu anúncio ali, o cliente, ele entra no teu anúncio, e ele vai saber, ó, esse vendedor costuma responder em tantos minutos, ou em uma hora e tanto. Por que o Mercado Livre, ele aperta desse jeito? Para ter uma experiência melhor para o consumidor. E o consumidor, quando ele tem a certeza que ele vai ser respondido rápido, ele pode comprar mais facilmente. Então, é uma jogada inteligente do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre, ele força você, porque se você não fazer, outro cara vai fazer, outro lojista vai fazer, e ele vai estar na sua frente. Então, você precisa entender que responder rápido e postar rápido é obrigatório. E quanto mais você demorar em fazer isso, você será penalizado. Tua reputação, até na parte das respostas, o Mercado Livre, ele fala assim, você poderia vender tantos por cento mais se respondesse mais rápido. Só que o absurdo disso é que o Mercado Livre, ele divide esse tempo de resposta em três turnos. Primeiro, de horário comercial, né, que é mais ou menos ali das oito da manhã até as dezoito horas, eu não lembro exatamente quando que é. E das dezoito até a meia-noite. Então, cara, isso aí é pesadíssimo. Por exemplo, você tem que responder à noite. Se você não responder à noite, alguém vai responder e vai estar na tua frente. Só que não é só isso. O Mercado Livre também, ele coloca um prazo de sábado e domingo. Então, olha só que tenso que é. Que basicamente, você tem que estar ali sempre respondendo, por aí vai. Sinceramente, fora do horário comercial, eu não... a gente não responde dentro desse prazo. Eu acho que é um exagero. Tentamos responder da melhor maneira, só que também não faz sentido você ser quase que um escravo do seu negócio. Não é esse o objetivo. O objetivo de você trabalhar bastante é você ter qualidade de vida, ter conforto, ajudar a sua família. Mas a partir do momento que você vai ficar ali, tipo, um robô meio neurótico com tudo, tem que colocar na balança pra ver se vale a pena. Então, assim, uma dica importante aqui é ter o aplicativo do Mercado Livre no seu celular, tá? Tem o aplicativo. Por quê? Porque a pergunta pode chegar ali, você vai receber o push e você responde na medida do possível, como você puder. Então, responder e postar rápido é muito importante, tá? Outra dica que eu deixo bem, assim, preciosa nesse começo. Diversifique o seu anúncio. Como? Vou te dar quatro opções. Primeiro, você faz um anúncio clássico, depois você faz um premium, depois você faz um clássico com frete grátis e depois um premium com frete grátis. E isso, claro, dependendo ali do valor do seu produto. Por exemplo, tudo acima de R$120, se você for obrigado a vender acima de R$120, já vai ter automaticamente o frete grátis. E presta atenção, olha bem ali nas suas configurações pra ver quanto que o Mercado Livre vai cobrar de você esse frete, porque esse frete é meio que dividido entre lojista e Mercado Livre. É obrigado, entendeu? Você tem que dar o frete grátis, exceto se você estiver vendendo algo usado, tá? Então, diversifique o anúncio. E não é só alterar o tipo dele ou com frete grátis ou não. Claro que se você for vender ali abaixo dos R$120 e com frete grátis, você tem que aumentar o preço, porque o Mercado Livre ele vai cobrar esse frete de você. E esse frete, quando você está cadastrando e aciona ali a opção de frete grátis, ele avisa, vai ser debitado tanto de você. Então você tem que fazer a conta, você não pode vender no prejuízo. Então essa diversificação também tem a ver com foto, você pode mudar a foto do produto, título do produto e eventualmente o tipo de descrição. Então no começo eu recomendo que você tenha ali uns quatro anúncios diferentes com frete grátis. Por que com frete grátis, Gabriel? Porque tem gente que simplesmente já faz o filtro dele com frete grátis, não quer pagar frete nunca. E aquele, sabe aquele meme que diz assim, R$100 mais R$20 de frete? Não, não gosto. Agora, R$120 com frete grátis? Ah, disso eu gosto. Aquilo lá é mais pura verdade. As pessoas não gostam de pagar frete. Antigamente, antigamente eu digo há pouco tempo, os grandes do varejo eles acostumaram mal a galera, o consumidor brasileiro dando frete grátis, umas coisas absurdas. Só que a conta não fecha, cara. Agora, a gente tem um público acostumado com frete gratuito ou com frete pequenininho, Por exemplo, cara, vai de um lado para outro do Brasil por R$2,00 o frete. Você acha que essa conta fecha? Você tem que ter um volume absurdo lá, fazer um monte de coisa, só que o consumidor ainda está acostumado e agora ele vê sempre que tem a incidência de frete como algo ruim, algo negativo e a gente tem que se virar com isso. Então, essa é uma estratégia que você pode fazer. Outra dica que eu deixo também, que por incrível que pareça, ainda tem gente que dá um jeito de não usar isso, que é usar o mercado envios. O cara pensa, ah não, eu não vou usar o mercado envios. Até, sinceramente, eu imaginei que fosse obrigatório, mas existem anúncios ainda sem mercado envios. O problema disso é a relevância. E outra, quando você envia via mercado envios, você tira um peso das suas costas, desde acompanhamento, suporte, ressarcimento, eventualmente você tem que estar ali dando suporte para o consumidor, só que você usar o mercado envios tem muito mais benefícios, muito mais vantagens do que qualquer coisa. Ah, eu quero enviar meu produto via carta registrada, eu quero fazer assim. Tudo bem, só que não é algo escalável, vai te dar dor de cabeça cedo ou tarde, tá? Outra dica que eu deixo também, outro passo que você deve seguir, cadastro, título, vídeo, o que isso quer dizer? Descrição. Você expor o seu produto, você precisa caprichar nisso. Como? Vou dar algumas dicas e até vou colocar um exemplo prático daqui a pouco. Faça o cadastro impecável. Como? Cara, categorias, deixar ali certinho, faça com calma, se você se afobar, dá uma de ansioso aí, você vai ter que refazer lá na frente, tá? Então faça com calma. Categoria, coloque certinho a categoria do teu produto, descrição, foto, tem que ter uma foto legal, coloca várias fotos, título, como que você vai fazer o título? Você tem que se imaginar na cabeça do usuário. como que eu buscaria? Por exemplo, jogo de Playstation 4, Xbox One, eu coloco o nome do jogo, coloco jogo, tal, né? Mídia física. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o jogo é mídia física, as pessoas buscam por mídia física, porque como tem muita mídia digital no mercado livre, tem gente que quer mídia física ali de qualquer jeito. Então você colocar isso no título vai te ajudar, entendeu? Isso é bem importante, vai assim, favorecer o teu anúncio. E agora eu vou colocar um exemplo prático aqui. Tá vendo esse vídeo que tá aparecendo na tela? Foi feito aqui pela gente. É um produto caríssimo que eu passei pro time, ó, já que é um produto de colecionador, vamos fazer um vídeo, a gente faz o vídeo, edita, coloca no produto que vale a pena, tem uma margem muito boa esse produto. Vamos colocar lá porque a persona, o público que vai comprar, ele quer ver o estado real do produto. Então quando você tem, principalmente num ticket muito grande, quando você tem um vídeo ou fotos reais do produto, vai ajudar. então o vídeo, ele pode te ajudar. É algo que eu faço em todos os meus anúncios? Não. Eu faço assim, tipo, em 99.9% eu não faço. Porque não tem como, eu tenho, sei lá, 20 mil SKUs diferentes, você tem que saber aonde e como e quando você vai fazer. Não é complexo, com o celular você consegue fazer um vídeo como esse. Não tem voz, não tem nada, é só corte, é tratamento de cor e ajuda na venda. E a sétima dica, o sétimo passo é sempre ficar de olho na reputação. Sempre. No começo vai ser difícil? Vai, vai ser muito difícil, você vai queimar produto, vai ter dor de cabeça, você não vai ver o tempo passar, mas o tempo sempre passa. E você vai ter a sua reputação. O que você não pode fazer é cair na reputação amarela, porque daí ferrou. E por que isso? O mercado livre, ele é muito rigoroso. Então, se você cair na reputação amarela, não basta só você vender um pouquinho mais barato. Você acha assim, que o consumidor, ele é vendo o produto ali, aqui tá 100 reais, o cara, tudo verdinho ali, pô, filé, super bom, aqui tá 90, mas tá amarelo. Ah, não, vou comprar nesse cara que tá mais barato mesmo no amarelo. Não é bem assim. Tem muita gente que vai olhar assim, ó, eu prefiro pagar 10 reais a mais, tendo a certeza de que as probabilidades são muito maiores e de fato ele tem a certeza, afinal, tá aparecendo ali, as probabilidades são maiores e reais aqui de eu não ter dor de cabeça com esse cara e assim que funciona. Então, fique de olho na sua reputação, o mercado livre é muito rigoroso nessa parte. Fique de olho, não deixe ali, tem dentro do seu admin as métricas, ele vai falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, vá seguindo assim, desse jeito e de outro. Então, é bem importante esse lance da reputação. Bom, essas foram as 7 dicas, eu espero que você tenha gostado. Tem muito vídeo aqui no canal sobre o mercado livre, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, assista outros vídeos e não esquece de me seguir lá no Instagram, beleza? É isso, espero você no próximo vídeo, valeu!